E aí 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 A missão de hoje pessoal essa aí ó encontre e liberte o mensageiro de creon tá certo essa aí é a missão de hoje né então quando chegando ali a área demarcada ali tá só que vamos chamar o Icarus né porque está ligado vamos lá vamos lá vamos subir um pouco mais vamos lá ó é uma área complicada tem muito né olha só cara complicadíssima né temos bastante pessoas ali ó tá tendo uma guerra ali entre eles né e eu não sei onde que é o cara mano é eu tenho que melhorar um pouquinho a percepção do Icarus porque tá complicado aqui deixa eu ver aqui vamos ver agora aqui ó tá carregando aí vamos dar uma olhada oh meu Deus vai logo filho ela tá ali vamos lá não achei muita coisa não vamos ali mandou chamar pessoal vou só colocar o o vou só colocar o cabo do carregador no ps4 peraí o 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